Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale, afinal amanhã vai ter a primeira atualização massiva aqui dessa temporada e vai ser uma atualização bem interessante porque afinal vai ter o tema do Midas vamos dizer assim, tá ligado? A Epic Games já meio que fez um teaser aí dessa atualização, da volta do Midas nessa imagem, a gente pode ver e tudo mais muitas coisas sobre o Midas já foram vazadas, inclusive algumas delas eu já comentei com vocês mas agora eu vou comentar tudo o que provavelmente vai chegar amanhã com essa grande atualização, beleza? Bom, primeiramente falando do conjunto do Midas, é o seguinte, vai começar um evento amanhã que vão ter tarefas, desafios com recompensas gratuitas envolvendo o Midas com a chegada também do novo modo o chão é lava, novo eu estou falando porque vai ser um modo um pouquinho diferente do que a gente já conhece na questão visual, ao invés de ser lava, vai ser lava dourada, tá ligado? Mas eu acredito que a funcionalidade do modo vai ser basicamente a mesma, então o modo vai estar chegando junto com esses desafios, que provavelmente vão estar ligados ao modo e a gente consegue itens completando essas tarefas Muitas pessoas estão se perguntando se esses itens envolvem o conjunto do Midas e provavelmente sim, tá? Mas já respondendo também outra pergunta da galera e dúvida se a skin do Midas, essa versão dele vai ser gratuita e eu acredito que não, né rapaziada? É bem difícil a Epic Games colocar uma skin do Midas de graça assim no evento mas por exemplo, asa delta, mochila, picareta do conjunto dele é muito possível sim, né? Que acabem chegando amanhã pra gente conseguir pegar fazendo essas missões e a skin acredito que vai ser vendida na loja e acho que também os itens vão estar na loja e tudo mais, já que são no conjunto dele mas enfim, é só esclarecendo que eu acho bem provável que a skin seja de graça mas talvez os outros itens sejam gratuitos pra todo mundo poder pegar, beleza? Bom, dito isso, na questão do modo dos desafios, recompensas e tudo também vai ter a chegada do NPC, né? Midas Ascendente que o Ian Zitz já comentou aqui a descrição do personagem e os diálogos olha só, Ascensão do Rei Dourado então a descrição diz desde que caiu em desgraça Midas tem passado o tempo no mundo inferior mas ele não é o do tipo que você consegue manter aprisionado por muito tempo e um novo Midas está prestes a nascer ele vai estar localizado no Yacht Marigold em breve e caso um jogador o ataque, ele revidará disparando com uma metralhadora de tambor de raridade rara isso aqui me pegou um pouco, tá ligado? porque não é um item mítico é metralhadora de tambor de raridade rara talvez a Kimis mude isso talvez foi do jeito que foi vazado porque é esquisito, né? o Midas está carregando uma arma que não seja mítica mas enfim e ali nessa imagem a gente pode ver alguns diálogos, né? com alguns personagens diferentes também a fala padrão dele é não me faça perder tempo primeira conversa é isso mesmo eu voltei se você estiver usando a skin da Moneta, né? ele fala é, muito bom ver você de novo com a skin da Jules vejo que você não teve que acompanhar minha sombra para evoluir só não me deixe para trás e se você estiver usando a skin do Brutus ótimo, você voltou vamos trabalhar e outros diálogos você conseguiu minha atenção não a desperdice esta ilha sempre foi pequena demais para as minhas ambições não temo as divindades nenhum poder é absoluto Hades pensou que me manteria aprisionado teria sido o primeiro a conseguir parece que perdi muita coisa nesse tempo fora nada dura para sempre só Ogro sempre que contam uma lenda sobre mim acabam errando os detalhes tá aí então, né? tudo sobre o personagem do Midas e além disso tudo, né? do item dele chegando a metrador tambor, né? que vai ter a versão mítica de acordo com os arquivos e tudo o personagem, né? desafios e tudo vai ter também um novo dispositivo do Midas e máquina de vendas o Ianziz comentou o seguinte uma nova estação de serviço do Midas chegará em breve no qual os serviços abaixo serão oferecidos para venda ativar uma fenda fazer curativo e aprimoramento dourado por 500 barras o serviço aprimora sua arma para lendária com envelopamento dourado os arquivos do jogo também mencionam uma máquina de venda do Midas que parece estar chegando junto não sei se serão a mesma coisa mas possuem codinomes distintos e foi vazado então já mais recentemente essa imagem que dá pra ver que vão ser duas coisas distintas tá? vai ter a máquina de vendas do Midas que é aquela maior zona ali como a gente já conhece e do lado aquele computadorzinho é o serviço do Midas que é onde vai ter então o que eu acabei de falar pra vocês você pode comprar a ativação de uma fenda fazer curativo que acredito que seja você curar a sua vida ganhar escudo ou alguma coisa assim e também o aprimoramento dourado bem interessante então vai ter chegada de muita coisa nessa atualização de amanhã com relação ao Midas né rapaziada tarefa recompensa máquina de vendas personagem item na loja chegando também realmente Epic Games chegando com tudo agora na questão do Midas e claro né que ele vai participar ativamente da história do jogo aqui na temporada quem gosta muito do Midas tenho certeza que amanhã vai ficar bem feliz com essa atualização né e claro assim que for atualizado o jogo amanhã eu vou estar trazendo todas as novidades aqui pra vocês tá rapaziada e outra coisa que eu também quero comentar aqui agora é com relação ao passe de batalha recém começou a temporada eu sei mas eu gosto de falar sobre isso né porque ontem foi domingo dia oficial que o Anzitz fala sobre estar atrasado ou adiantado no passe o capítulo 5 temporada 2 já está 11% concluído restam 68 dias para terminar é muito estranho pensar que já foi 11% tá ligado sério é muito estranho tipo assim falta 68 dias beleza falta bastante tempo ainda mas já foi 10% isso me pega um pouco tá ligado essa noção de tempo minha não é muito boa para alcançar o nível 200 do passe de batalha hoje você precisa estar no mínimo no nível 27 e pra chegar no nível 100 já tem que estar no nível 14 mas é claro não se preocupa se você não está nesses níveis ainda porque estamos no começo vão ter muitos eventos chegando inclusive o evento que vai começar amanhã principalmente ali do Midas e tudo mais que vai ter XP claro para a gente conseguir tá rolando também o evento aí do festival das lanternas do mapa do criativo que eu já comentei no canal que você também consegue mais XP então questão de XP não é difícil a gente buscar principalmente agora que ainda estamos no início mas já avisando vocês comentei qual nível você já está porque eu sei que tem uma galera que é alucinada tá ligado não dá uma semana de temporada já está acima do nível 100 ali e tudo mais sem comprar nenhum tipo de nível no passe realmente esse pessoal é uma loucura e pra finalizar eu quero falar a respeito desse aviso que a Epic Games colocou no Twitter estamos cientes de um problema no qual os jogadores podem não ser capazes de abrir seus inventários ou mapa se acontecer com você por favor reinicie o jogo para contornar o problema enquanto nossa equipe investiga uma correção e esse bug já está rolando há um certo tempinho e até o momento ele não foi corrigido 100% talvez na atualização de amanhã ele seja corrigido lembrando que quando chega uma atualização massiva a Epic corrige vários bugs porque realmente alguns atrapalham bastante e esse aqui realmente é um bug que atrapalha muito então tá aí eu aviso pra vocês que infelizmente a Epic não corrigiu mas está tentando buscar uma solução aí beleza? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que amanhã vai ter a primeira atualização massiva da temporada focada aí na volta do Midas né com chegada de modo coisas no mapa itens do conjunto e tudo mais uma loucura então é pra ficar ligado que amanhã vai ter atualização com muita coisa nova chegando aí então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui eu fui e eu fui eu fui Vamos lá.